Não quero mais viver pra mim Andando sozinho eu caí Mas eu ouvi dizer que tem alguém Que pode comigo andar E esse alguém me levanta se eu cair E ele pode me salvar até de mim E o seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Morreu por nós naquela cruz O seu amor nos deu a vida Oh, 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 oh Mas eu ouvi dizer que tem alguém Que pode comigo andar E esse alguém me levanta se eu cair E ele pode me salvar até de mim E o seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Morreu por nós naquela cruz O seu amor nos deu a vida O seu amor nos deu a vida Só um que pode me salvar Curar minhas dores Curar minhas dores Me perdoar Mesmo que eu não mereça Escolheu me amar Só um que pode me salvar Só um que pode me salvar Curar minhas dores Curar minhas dores Me perdoar Mesmo que eu não mereça Escolheu me amar Só um que pode me salvar Só um que pode me salvar Curar minhas dores Curar minhas dores Me perdoar Mesmo que eu não mereça Escolheu me amar Só um que pode me salvar Curar minhas dores Me perdoar Mesmo que eu não mereça Escolheu me amar O Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus Morreu por nós naquela cruz O Seu amor nos deu a vida O Seu nome é Jesus